Olá, o meu nome é Miguel Arrobas, para além de nadador de ultramaratonas, são dos embaixadores deste grande evento que vai acontecer em Coimbra, nos próximos dias 10, 11 e 12 de Junho, os Jogos de Portugal 2011, uma organização da Federação Portuguesa de Esportes Aficientes e esperamos que todos possam vir, todos possam assistir e acompanhar e apoiar estes nossos grandes atletas, alguns deles esperam também estar em Jogos Paralímpicos de Londres 2012. Até lá!